Ai, não, ai, não, 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 não. Atenção, disparar canhão laser. Muito bem, garota. Tô com o espaguete. Valeu. Vai, então. Que pena que eu sou um cara muito forte e que eu tomei o meu remédio de médico de manhã. Laser, não me machuca. Na próxima. Entregue o inquilínio. Obrigada. Não é um livro, é uma bomba. Ah, para com isso. Você está sendo um baita idiota, príncipe médico. Vai, sai daqui e nunca mais faça coisas erradas. Na verdade, eu até compreendo o seu lado. Você salvou a pátria, cara mega radical. Qual é o seu nome? Ah, Rei Gelado. E eu sou muito bacana. O livro é seu. O Enquiritcho. Quero ser sua melhor amiga para sempre. Vamos saborear o almoço de melhores amigos para sempre. Macarrão com queijo. Ah, que bonzinho. Estou tão feliz de vocês serem de verdade. São de verdade verdadeira mesmo, não é? Eu quero lembrar desse dia para sempre. Não fique triste, Rei Gelado. Vamos numa aventura espacial. Sobe aí, rapaz. Lá vamos nós. Rei Gelado, chega, por favor. Essa história é horrível. Hã? O quê? Eu não. Por favor, já chega. Eu acho que a história é mais horrorosa. Eu acho que a história é um novo método de tortura. Ah, qual é? É só um rascunho. Não odeiem. Além do mais, a história tinha tudo. Ação, aventura, uma gatinha, um idoso... Frutinha, para de fingir. Eu sei que você gosta de uns grisalhos. E se fosse mais parecida com a vida real? Vida real? É baseada na fiori cake de verdade. Sim, mas e se tivesse um pouco mais de romance na história? Seria mais interessante, sim. Vocês só estão reclamando do meu texto. Não vou escutar reclamonas. Reclamonas! O quê? Estamos livres! Desculpe, não sabia que era de verdade. Mas agora vi seus poderes. Eu tenho que pedir desculpas por umas coisas. Boo. Ah, Marceline! Você está aqui há quanto tempo? Hã... Há algumas horas. Ah, então ouviu a minha história? Ah, é demais, não é? É, é boa. Mas acho que já é hora de deixar outra pessoa tentar. Escuta só, pessoal. Eu tenho minha própria história. Hã, mue buena, mue externa, выд terror! Pode levar natal! Uh, ouviu! Uh, mandou bem, Fiona. Valeu! Tenho que fazer alguma coisa hoje. E a missão do Chiclete que fizemos de manhã? Não basta entregar coroas de margarida pro povo fofo? As missões do chiclete às vezes são tão... bobas... Olá, pessoal! Oi! Ai, puxa, parece que vocês quase quebraram minha cachola. Toma, eu trouxe uma coisinha pra vocês. Eu e o povo fofo fizemos em agradecimento pela missão que completaram. São sonhos de creme. Experimenta. Ah, eu até queria, mas deixa pra depois. O que foi isso?